Dá pra vender cosméticos no Americanas? É claro, né? E você vai descobrir isso nesse vídeo. Eu sou Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria pra vendas em Marketplace de toda a América Latina. Lembra de curtir, de compartilhar esse vídeo, pra você poder impactar também os seus amigos que querem empreender. E além disso, não se esqueça aí de se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho, porque sem a ativação do sininho, você não vai ser notificado quando a gente postar novos vídeos, tá? Então a gente tá sempre postando conteúdo de qualidade pra você poder vender mais online. Aproveitar os Marketplaces disponíveis no mercado pra iniciar sua loja online de cosméticos é uma boa ideia, sim. Se você já acompanhou nosso canal, você já sabe bem disso, até porque eu vendo cosméticos, né? Ainda mais pra essas lojas que estão no começo e que não podem investir no e-commerce próprio, nesse tráfego, né? Então o Marketplace é muito bom. E nesse vídeo eu vou te mostrar como vender dentro da Americanas, Shoptime e Submarino, pra você poder alavancar a sua venda. Não importa a plataforma de Marketplace que você esteja, conheça bem o seu público e como ele usa a Americanas pra comprar produtos que a sua empresa comercializa. Entender o gosto, o costume de compra é muito importante. Pesquisar quais os produtos são mais vendidos pela Americanas, essa dica se aplica a qualquer Marketplace. Na pesquisa você pode descobrir, né? Que tal produto vale mais a pena porque a busca é ordenada por relevância quando você entra na plataforma pra fazer uma busca. Com essa pesquisa em mão, você não vai perder tempo anunciando produtos que não são procurados e que pode até ter um atendimento muito personalizado e que não se atendem pra essa venda. Dois tipos de produtos que chamam muita atenção nesse Marketplace são produtos inéditos, tendências e os kits. Grande quantidade de produtos anunciados de todo o segmento tem um produto inédito, tá? E isso é interessante pra estar aí compradores e você sair na frente aproveitando. E um outro ponto também que diferencia esse segmento é vender grandes quantidades, montar kits, formar composições, porque isso vende muito bem. Com o crescimento das redes sociais como o TikTok, o nível de influenciadores crescendo, ficar de olho e atento às maiores referências do mercado e quais marcas e produtos que elas estão oferecendo, isso também faz com que as pessoas vão buscar isso dentro dos grandes Marketplaces e dos grandes sites. Então isso é muito importante pra que você possa ganhar espaço dentro desse mercado, sair na frente. Então isso ajuda muito. Os kits, voltando um pouquinho neles, eles ajudam a baratear o frete, a tirar a percepção do valor do frete. Então isso também faz com que você consiga vender um ticket médio, um valor de venda mais alto, com um frete menor pro seu cliente. Isso ajuda também as pessoas a venderem mais. Outra ideia interessante é pensar em kits, em formatações pra profissionais, pessoas que usam. Quais são composições que essas pessoas que trabalham com isso poderiam comprar algo já montado e já formado. Isso também faz você acelerar. Pode ficar de olho dentro de maquiagem, isso é muito comum. Outro ponto muito importante é você se atentar como que é utilizado o fundo, como que essas fotos são trabalhadas dentro dos Marketplaces. Como que as pessoas montam a composição? Qual o destaque que eles trazem pra isso? Então isso é muito importante pra trazer um destaque pro seu produto. A primeira foto sempre é fundo branco. O Marketplace gosta disso, isso tá claro. Só quem não estudou que escreve outra coisa. Então é importante ficar de olho nisso. Mas as demais fotos podem compor, podem ser compostas, podem ter um tecido ou algo que deixe ele bonito, que destaque, né? Afinal, você tem que trazer clareza da cor de batom, da cor da sombra, do efeito que esse produto dá no cabelo dentro do mundo dos Cosmetics, pra você poder passar uma confiança pra compra do seu cliente. Se você puder associar o tipo de cor com a tonalidade de pele, isso também ajuda bastante. Vai lá dar uma olhada como é que a Avon, Boticário, essas empresas trabalham também, trazendo isso na tela. É muito importante, tá? O ponto importante que você tá dentro do Marketplace é que ele já tem a sua própria forma de envio. Então você não vai precisar se preocupar com essa parte. Você vai se preocupar só em anunciar, em vender. E sim, tem o estoque integradinho, bonitinho, rodando direitinho, pra que você não tenha furo, né? E venda realmente o que você tem. Eu indico que você tenha uma variedade limitada. Não amplie muito no primeiro momento pra você ir sentindo, né? Ou se você for ampliar, estoquezinho bem baixinho e depois você vai comprando o que for vendendo mais. Isso é importante. Se você já tem uma loja de cosméticos, você já tem o estoque. Se você já é um distribuidor de cosméticos, você já tem o estoque. Então isso é muito importante. Quando a gente fala de palavra-chave dentro do Marketplace, ela se aplica de forma geral ao nosso título. Então é muito importante você ficar atento às tendências de mercado. Muitas vezes um nome surge dentro de um salão, né? Um termo muito comum surge dentro de um salão. Então é muito importante que você saia na frente nesse aspecto. Não fique só preso a vender o produto com o seu nome técnico, e sim que você trabalhe a efetividade daquele produto. Vamos pra um exemplo. Então eu tenho aqui uma máscara hidratante pra cabelo, né? Então o que ela faz? Ah, ela trata o cabelo danificado. Ela trata o cabelo tingido. Então é muito importante você entrar com essa abordagem. Então, máscara super hidratante. E quem tá com o cabelo ressecado quer super hidratar o seu cabelo. Então máscara super hidratante, rejuvenescedora, para cabelos danificados, para fio quebradiço. Então você consegue, para cabelos tingidos, você consegue trazer a necessidade. Isso é um comportamento muito comum. Quem busca um produto, uma hidratação, quem busca um shampoo, normalmente quer um objetivo final dentro do Cosmetic. Então o seu kit pode ser um kit de cronograma capilar, cronograma rapunzel, cronograma, vários cronogramas que surgiram do mercado. Sim, pode ter essa função. Sim, e você tem que trazer isso no título. É muito importante dentro do Cosmetic a gente não ficar preso ao Techniquez. O Techniquez não vende. As marcas vendem? Sim, as marcas vendem, mas atrelar a marca no título. A finalidade desse tratamento é muito importante. Se você gostou, deixe seu like. Se você faz algo que eu não citei ou se você já fez e deu certo também, coloca aqui embaixo e bora acelerar junto. Um grande abraço e até mais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri